Foi publicado hoje o edital de licitação da construção da 5ª Penitenciária Federal no país. A unidade prisional será em São Sebastião, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A previsão é de que as obras, com um custo estimado de R$ 38 milhões, comecem ainda neste ano. De acordo com o edital, a penitenciária terá 208 vagas e o projeto do prédio é igual ao dos outros quatro estabelecimentos federais de segurança máxima, localizados no Paraná, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia e no Rio Grande do Norte. O Sistema Penitenciário Federal, criado em 2006, tem como função isolar criminosos de alta periculosidade em estabelecimentos de segurança máxima. De acordo com o Ministério da Justiça, nunca houve homicídio, fuga ou apreensão de drogas e armas nas penitenciárias federais.